Uma operação militar. Assim dá para definir todo o trabalho de segurança e logística de guarda, transporte, distribuição e aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Depois de uma consulta pública, o Enem 2017 passou por mudanças. Os detalhes foram apresentados durante o Encontro Nacional para o Alinhamento Operacional do Exame, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo Enem. Entre as mudanças estão os dias do Exame. Neste ano as provas serão realizadas em dois domingos, dias 5 e 12 de novembro, e não mais em dois dias do mesmo fim de semana. De acordo com o ministro Mendonça Filho, este era um pedido antigo e vai trazer mais conforto e comodidade aos candidatos. Na verdade a gente conseguiu, mantendo o orçamento original do Enem 2017, adotar a aplicação no ano de 2017, com dois domingos, sem que isso pudesse ser traduzido com acréscimo de custo. As áreas do conhecimento também passarão por mudanças. As provas de linguagens, ciências humanas e redação serão aplicadas no primeiro domingo, e os candidatos terão 5 horas e meia para responder as questões. No segundo domingo será o dia das provas de matemática e ciências da natureza, com 4 horas e meia de duração. A estrutura da prova continua sendo a mesma, inclusive os critérios de correção da redação são os mesmos, não houve mudança. A cartilha de correção da redação vai ser disponibilizada até o final da semana no site, e isso orienta bastante os alunos que devem ficar tranquilizados que não houve mudança, nem na estrutura da prova e nem na correção da redação. Entre as novidades, a que mais chamou a atenção foi o reforço na segurança, para evitar fraudes durante as provas. Um detector de sinais de rádio, que será usado pelos fiscais nas salas do exame, foi apresentado durante o evento. O aparelho chamado André será programado para identificar transmissões feitas para pontos eletrônicos, e assim evitar a ação de quadrilhas especializadas em passar as respostas para os candidatos durante o exame. A gente sabe que infelizmente um dos métodos utilizados mais fortemente em concursos públicos e na aplicação do Enem é o uso de pontos eletrônicos. Evidentemente, se a gente tem hoje um equipamento que pode detectar o uso desse tipo de equipamento, a gente vai inibir e, evidentemente, combater esse tipo de tentativa de fraude.